E você viu aí que a Romaria dos Vicentinhos vai passar o final de semana junto conosco. E é claro que a gente não ia deixar de conversar com eles, de saber um pouquinho mais sobre o trabalho que os leigos exercem e que a gente agradece muito por tê-los também na nossa igreja. Por isso, estamos recebendo aqui o Paulo César e o José Augusto, pai e filho, inclusive, que fazem parte dos Vicentinhos. Bom dia pra vocês! Bom dia! Paulo César, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que é ser um Vicentino. Porque o carisma dos Vicentinos é literalmente chegar até os necessitados, chegar até o outro, ajudar ao próximo, ser um leigo atuante. Na verdade, você disse muito bem, o carisma do Vicentino é muito diverso. Ele não é uma coisa que você fala, não, o Vicentino faz isso. Vicentino é aquela pessoa que procura viver o Evangelho na sua integridade. especificamente, quando o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 35, que fala, né, tive fome e me desce de comer, tive sede. Por aí você já vê que não é uma coisa só de necessidade material, né? O Vicentino é atuante em todos os tipos de carências da pessoa humana. E eu queria também falar com o José Augusto. José Augusto, como é que é pra você, um jovem, participar também dos Vicentinos? E como é que é o trabalho que vocês exercem? Ah, ele é muito gratificante, né? Porque quando você visita, principalmente, um pobre, né? Não só pobre materialmente, como meu pai comentou, né? Humanamente, diversas formas. É um trabalho muito bonito e muito gratificante. A gente vai visitar ele e a gente acaba saindo melhor de lá, né? É muito legal. Sem dúvida. Eu imagino que o crescimento na fé de vocês aconteça justamente por poder olhar o outro e enxergar Cristo no outro, não é mesmo? Exatamente. Eu posso dizer isso pra você porque eu estou, desde meus sete anos de idade, participando, né? E a gente não fica participando de um movimento desse por acaso por 50 anos, né? Então, é uma escola, na verdade, né? Até me emociona. Oh, que bonito poder conversar com vocês aqui hoje. Então, o senhor sabe que a Romaria é uma das maiores, inclusive, aqui no Santuário Nacional. São esperadas cerca de 30 mil pessoas aqui na Casa da Mãe Aparecida para a 49ª Romaria Nacional dos Vicentinos. Estão recebendo alguns deles aqui, inclusive, que se emocionam e nos emocionam também. Porque, afinal de contas, como é bonito a gente poder ver que as pessoas gostam de olhar o outro, enxergar Cristo e ajudar o próximo. Agora, eu também sei que vocês são músicos, né? E tem um projeto muito interessante que vocês começaram e que também tem ligação com os vicentinos, não é mesmo, Sr. Paulo? Sim. Eu exerço esse trabalho de música, né? Já desde os 12 anos de idade. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar músicas para os nossos movimentos específicos, né? Nossos eventos específicos. Então, foi me incomodando essa situação, né? E fui trabalhando nesse sentido. E eu usei, né? Da primeira vez, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, fazer um CD chamado Missa da Caridade. Era uma música para cada parte fixa da missa, com temas específicos da caridade, do trabalho vicentino, né? Então, foi um trabalho muito bonito. Espalhou pelo Brasil inteiro esse CD, né? E agora a gente veio novamente ver se a gente pode dar mais uma contribuição para esse trabalho nosso vicentino. Sem dúvida. José Augusto, eu imagino que você, inclusive, ajudando com o papai também, fazendo esse trabalho com o pai, se sinta agraciado por tocar o coração de tantas outras pessoas, né? Sim, e foi um desafio, né? Porque esse novo CD que a gente fez, meu pai é compositor, né? E eu fiz todo o trabalho de arranjo e de produção do CD. Então, assim, é desafiador e ao mesmo tempo é gratificante, né? Está fazendo trabalho em família, está fazendo trabalho para Deus, né? Em prol da caridade. Claro, e você que é vicentino, que está aí nos acompanhando também, se interessou por este CD para poder também fazer aí os seus eventos? Está aparecendo os contatos aí na sua tela. E, além disso, é claro, eu já fiquei sabendo que vai ter um ponto de venda, inclusive, na Romaria agora, não vai? Sim, nós estaremos amanhã na Via Sacra, né? Que a gente faz todo ano, em frente ao Lar São Vicente de Paulo. Vamos ter uma faixa lá, né? Indicando o ponto de venda do CD. Vamos ter um ponto dentro do Centro de Apoio ao Romero, né? O shopping aqui da Basílica, que também é do Lar São Vicente de Paulo e é na Asa Leste, corredor 3, número 173. Eu agradeço a presença de vocês aqui conosco por contar um pouquinho também dos vicentinos, do carisma e um pouquinho da vida de vocês enquanto vicentinos. E que esse CD possa alcançar a todos e também ajudar na evangelização. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? E quero dizer, faltou uma informação importante, a gente compôs uma música para a Romaria Nacional, né? A gente não se conformava de a gente ter o maior evento vicentino do mundo e a gente não quer uma música que homenageasse esse evento, né? Então nós fizemos essa música. Essa música tem cinco estrofes. E sabe por que eu estou falando que tem cinco estrofes? Porque cada estrofe foi composta com um ritmo regional do Brasil. Olha que interessante. Afinal, nós estamos espalhados por todo o Brasil. Que interessante. Então quem comprar vai gostar muito do CD. Que bonito. Muito bem elaborado. Que bonito. A música realmente ajuda cada vez mais na oração também. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.